Quando você vai fazer a aquisição de um produto ou serviço, isso é muito comum nas empresas de telefonia, por exemplo, o atendente, o vendedor, te oferece um outro produto que estaria, a princípio, vinculado àquela aquisição. Se não for uma mera opção, isso pode configurar venda casada e saiba que isso é proibido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Não é raro às vezes, inclusive, que quando você faz essa aquisição, você percebe que um dos produtos que você adquiriu, ele não tem, na verdade, utilidade para você e você só fez aquela aquisição por, enfim, no ato da compra, aquela situação ter sido colocada como uma condição de venda e aí você chega à conclusão que você deve cancelar um dos produtos porque esse produto, ele está sendo desnecessário para você. E aí, quando você vai fazer o cancelamento desse produto, você tem a infeliz surpresa que, em cancelando esse produto, o outro serviço ou produto remanescente vai ficar muito mais caro do que a contratação originária. Saiba que você está diante de um clássico exemplo de venda casada. E a venda casada é proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro, mais especificamente pelo artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, que diz assim, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, há limites quantitativos. Administrativamente, você pode entrar em contato com a empresa para registrar sua reclamação na ouvidoria da empresa ou então procurar, no caso, sendo uma empresa de telefonia, a Anatel, através do número 1331, para também fazer o registro dessa reclamação ou então procurar o PROCON da sua cidade. Acontece que muitos casos não são solucionados através dessas providências que não deixam de ser muito importantes, inclusive como preparatórias, para que caso a solução não advenha delas, você possa buscar a solução, então, no Poder Judiciário, demonstrando que você tentou resolver essa lide administrativamente e não obteve sucesso. Além de eventual reparação por dano material, com o estabelecimento do serviço, com o preço justo, algo nesse sentido, você ainda pode ter uma indenização por danos morais em razão de todo esse transtorno vivido. A gente falou a respeito de empresas de telefonia, mas tudo o que a gente falou aqui também se aplica a outras empresas que condicionem a venda de um produto ou de um serviço a outro produto ou a outro serviço. E eu quero também aproveitar aqui o momento para te convidar a nos conhecer melhor lá no ocadvogados.com.br, que é o nosso site, e nós também estamos nas demais plataformas como OCDvogados, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, e aí será um prazer recebê-los por lá. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho